Se é pregada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Vem um pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o desejo, enquanto te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Fora o status vaqueiro, meu amigo Paulo, estamos juntos misturados, irmãs Deu um pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o desejo, enquanto te vejo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Falo da broada divulgações, boteca com os carros, meu amigo Pedro, meu amigo Paulo em vaqueiro E выбendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu E, 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 pegada de vaqueiro E, 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 pegada de vaqueiro